Bom dia para os nossos queridos Telenautas da TV 247. Sou Lays Gouveia e inicio mais um boletim matutino de segunda a sexta-feira. Eu informo você sobre as principais notícias da manhã. Então, vamos aos fatos. Temos várias notícias importantes aqui. Hoje, dia 7 de novembro, segunda-feira, né? Friaca aqui em São Paulo, estou até de cachecol. Realmente, gente, esse frio não abandona. Dizem por aí nas redes sociais que o frio diz respeito aí porque fecharam a porta do inferno, né? Então, não sei se é isso. Bom, temos várias notícias aí relevantes nesta manhã. Vamos falar sobre as agressões ainda do bolsonarismo, né? General Heleno, vamos falar sobre o Bolsonaro, a criança mimada que não sabe largar o osso. Vamos falar sobre notícias importantíssimas também sobre o governo eleito, né? Aliás, isso é o mais importante. É até mais gostoso uma segunda-feira. Segunda-feira não é fácil, não é mesmo? Mas, sabendo que temos aí quatro anos pela frente de governo progressista, dá até um ânimo de começar a semana, não é mesmo? Bom, vamos aos fatos, vamos começar sobre um ataque sórdido desta figura contra o presidente Lula. General Heleno lamenta a ótima saúde de Lula e insulta o presidente eleito. O presidente eleito Lula foi insultado por Heleno, que o chamou de cachaceiro. O militar que chefia o gabinete de segurança institucional, controla a área de inteligência do governo, também lamentou a ótima saúde física e mental do presidente. Esse negócio de Lula estar doente não está, infelizmente, afirmou ele a apoiadores, dizendo que havia acabado de receber um desmentido, segundo a reportagem da Folha de São Paulo. Vamos torcer para que tenhamos um futuro melhor, disse ele ainda. Na mão do cachaceiro não vai. Fico pressionada, né? Porque esse cidadão, infelizmente, né? Que falta faz um bingo na vida da pessoa, que falta faz uma excursão para desaparecida, uma excursão, né? Para visitar aí lugares turísticos do Brasil. Heleno, esse é o seu futuro, na verdade. Você está falando aí tanto do Lula, mas o seu futuro é concentrar no bingo, bingo faz bem para a saúde mental, vai fazer alguma coisa da vida útil, ao invés de ficar zicando, jogando praga contra as pessoas. Isso é muito feio, né? Isso é muito feio. Você ir para o campo da política, tudo bem você criticar. Agora, ficar usando aí, usando adjetivos bizarros e desejando a morte de pessoas, né? Porque é isso, você deseja que a pessoa adoeça, né? É praticamente isso que você está desejando. Leve seus netinhos ao zoológico, vai jogar bingo, seja feliz, pare de encher o saco e Lula se proteja destas figuras aí, abjetas, que não consegue largar o osso. Falando em largar o osso, vamos ao menino mimado, né? A criancinha mimada. Bolsonaro diz que não se deu por vencido, brevemente teremos as consequências. Em rápida entrevista concedida ontem a apoiadores que eu aguardava um nu, cercadinho, aquele cercadinho bizarro, Bolsonaro ensinou que ainda não se deu por vencido na eleição e ainda não reconheceu o resultado e pretende, em breve, tomar medidas a respeito. Brevemente teremos as consequências do que está acontecendo, disse ele. Bom, temos o vídeo dele aqui com as declarações, né? Publicado pelo Noblá, mas eu vou poupá-los de ter essa experiência logo cedo de ouvir essa voz, né? Dá até uma azia no estômago. Vou poupá-los, quem quiser, entra na matéria, está aí disponível no site Brasil 247. Mas é mais uma vez, né? É mais uma vez a criança que não ganhou o presente de Natal que queria, está enchendo o saco, brincando com a democracia, fica toda hora isso, né? Fazendo, amando as pessoas para o golpe de Estado, que recusa a agir como presidente, não quer passar a faixa para o Lula, disse que vai para o exterior, mas enquanto ele fica aí nessa cortina de fumaça, né? As coisas estão acontecendo, o Brasil não parou, né? As coisas estão acontecendo, o governo de transição já está operando, né? Inclusive tem um rombo gigantesco deixado por Bolsonaro, e esse é o presente que o Bolsonaro vai deixar para o Lula, mas também vamos aí para o campo jurídico, pois Bolsonaro deve estar muito preocupado neste momento, e eu se eu fosse ele estaria bastante preocupado, pois tem, existem coisas acontecendo a respeito do seu futuro. Ao deixar a presidência, Bolsonaro perderá o foro privilegiado, entrará na mira da justiça. Ao deixar a presidência a partir de 1º de janeiro, Bolsonaro entrará na mira da justiça, mesmo perdendo o foro especial por prerrogativo de função, o que encaminharia a primeira instância a processos que tramitam no STF, Bolsonaro poderá seguir sendo julgado pelos ministros do Supremo. Para preservar a unidade das operações e evitar eventuais punições contraditórias, por diferentes tribunais, um político, mesmo sem mandato, pode continuar sendo investigado pelo STF. Até o momento, há cinco procedimentos em andamento contra Bolsonaro na corte, todos sobre o relatório do ministro Alexandre de Moraes. Caberá ao magistrado definir o destino dessas investigações. Em relação às representações contra Bolsonaro enviadas a PGR, Gustavo Badaró diz que será preciso separar os casos em que o STF acolheu o pedido de arquivamento da PGR, que só poderão ser reabertos, perdão, que só poderão ser reabertos se aparecerem novas provas daqueles que chegaram a ser abertos. Nos casos em que o PGR não instaurou a investigação, chegando em primeiro grau o procurador da república poderá instaurar uma investigação para apurar se houve ou não crime. Com Bolsonaro sem foro privilegiado, a Polícia Federal poderá abrir investigações contra ele sem depender da autorização do STF. Então é isso, né? É Bolsonaro, você fica aí brincando no cercadinho, mas você está com o seu período contado de blindagem. Inclusive, outra vertente aí que eu estou esperando, com pipoca, igual aquele meme do Michael Jackson no cinema com uma pipoca, eu estou com uma pipoca na mão neste momento, eu tenho certeza que vocês também estão esperando, né? A quebra do sigilo de 100 anos, né? Além do futuro de Bolsonaro ser sem foro privilegiado, estamos aguardando para saber o que este homem tanto fez, que colocou aí sob o sigilo das suas ações pessoais, das suas ações com cartão corporativo, da vacina e de diversas e diversas outras ações escusas com o uso do dinheiro público. Então tem aí essa vertente da quebra do sigilo. Lulinha, estamos esperando, aguardando, ansiosos, porque isso sim é, né? Isso sim parece cena de filme, mas é o Brasil, realmente o Brasil aí, é, mostrando que é muito mais criativo do que produção hollywoodiana. Próximo assunto, vamos falar sobre Brasil, pautas importantes. Bancos públicos oferecerão crédito para as famílias regularizar as situações das empresas endividadas. Perdão, eu confundi aqui o título, vou ler novamente. Bancos públicos oferecerão crédito para regularizar a situação das empresas e famílias endividadas. Agora sim, a primeira vez que eu li ficou sem sentido algum. Os bancos públicos terão foco essencial na gestão de Lula, que se inicia em janeiro de 23. Tirado o papel o Desenrola Brasil, programa para permitir o retorno ao crédito de milhões de brasileiros endividados, focar em microempreendedores individuais mês, apoiar para os programas sociais, como construção de cisternas e cooperativas de catadores, financiar até 3,5 milhões de casas para pessoas de baixa renda e até incentivar a troca de máquinas e equipamentos para reaquecer a indústria estão entre as prioridades que os bancos públicos terão no próximo governo. Então é importantíssimo, né? É importantíssima essa função social dos bancos públicos, é isso que precisa agora, porque dessa forma isso é um braço fundamental para reaquecer a economia do país. E não é só financiando banqueiro, empresário rico não, é dando crédito para quem mais precisa neste momento, né? Que é a grande força de trabalho do Brasil, essas pessoas precisam trabalhar, ter dignidade, ter renda e assim elas vão comprar mais, elas vão aquecer a economia do país. Então, este é um passo econômico importantíssimo para acabarmos aí, né? Fazemos essa transição do que foi esses últimos quatro anos medonhos. Bom, batendo aí dez minutos de boletim, queria agradecer muito, muito, muito a audiência de vocês, desejo a vocês uma ótima semana, uma semana de muitas conquistas. Eu vou encerrando por aqui e deixo um abraço, mas você siga acompanhando a nossa vasta programação da TV 247. Até a próxima!